Meu avô lutou na guerra civil americana. Antes da minha partida, ele disse o que precisava fazer para sobreviver. Mas nada teria me preparado para o que eu presenciei. Novas máquinas bélicas, como os tanques, eram capazes de transformar o campo de batalha da noite para o dia. Por sorte, a maioria dos tanques estava do nosso lado. A maioria. A maioria dos tanques estava do nosso lado. A maioria dos tanques estava do nosso lado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ACHEI O NOVO MOTORISTA, RAPAZE A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Certo, rapazes É hora de agir Nossas ordens São pra atravessarmos as linhas alemãs Destruindo as posições de artilharia no caminho Sim, senhor Depois disso Vamos avançar na cidade francesa de Cambrai Onde me garantiram que tem vinho, mulheres e música Então vocês vão gostar Black Manos não Meu Deus Estamos em boas mãos ou não, rapazes? Salve, Black Manos Lembre-se, rapazes Façam o seu trabalho Cuidem uns dos outros E a MES vai cuidar de todos vocês Que o senhor tenha piedade das nossas almas A gente vai superar isso, não é, Edwards? Claro Em frente, motorista Esse maldito pombo está soltando penas Soltando penas, McBennis Pombos têm penas Vou arrancar cada pena desse maldito Calma aí Esse pombo pode salvar sua vida É a nossa única linha de comunicação Está tudo bem aí, Edwards? Sim Estou começando a pegar o jeito disso O que você fazia antes da guerra? Dirigia Um carro Era um chofer Parada total Aqui está bom A infantaria vai no primeiro apito Depois nós seguimos Deus do céu Já viu algo parecido? Infelizmente Sim Ouçam Vamos acabar com as armas perto daquele moinho Abra o espaço para nossos rapazes Este é o sinal Velocidade total Que vamos a caminho Artilheria está acabando com os nossos rapazes Não deixe aquelas mortes serem em vão Ande Pegarão dos nossos Olhe para frente Dirija Ela ainda está ronronando Artilharia Eu gostaria de não ser o alvo novato Ache um lugar para poder atirar naqueles canhões Aquelas peças estão acabando com nossos homens Procure de onde veio o disparo Depois acabe com eles Estamos indo devagar Mitch, qual é o problema? O motor está bom, senhor? É a lama? Mantenha a posição aqui Elimine as armas alemães Eles estão dando bastante trabalho Isso vai tirar o sorriso da cara do Kaiser Os rapazes estão avançando Continuem o fogo de supressão Mantenham eles correndo Meio Alemães Batendo em retirada É isso aí Mantenha a posição e continuem suprimindo eles Somos homens de honra Bom trabalho, rapazes Agora vamos tomar a próxima trincheira Pronto, para ir, senhor! Bom trabalho, filho! Avançar! Arma, os alemães não estão brincando! Despedace aquela detragadora! Tire a gente dessa lama! Arma de artilharia! Cuidado! Mais uma eliminada! Parem aqui e liberem a área! Certifiquem-se de que nossos rapazes têm tempo para avançar! Avançam o outro, ametralhador! Estamos bem, mas cuidado com esses disparos! Pelo Rei e pela Pátria! Bom trabalho! Mas lembre-se que o dia só está começando! Estamos indo para as ruínas, abrindo caminho para a infantaria! Direto para o inferno! Mantenham os olhos abertos para aquelas armas, rapazes! Eliminhe a equipe da peça! Arma de artilharia eliminada! Cuidado com o canhão! Acerte aquela arma e saia daqui! Eliminamos eles! Leve a gente até as ruínas, Eduard! Rápido! Mantenham essa posição! Eliminem os alemães restantes! Continuem avançando, rapazes! Precisamos mantê-la funcionando! Precisamos mantê-la funcionando! Atingiu! Já era! Vinte! Veja se consegue consertar! Atingiu! Tanque grandes aproximando! Aquele tanque grande vai massacrar nossos rapazes! Eduard, leve a gente até lá! Tirem os pontos fracos! E aí Não são os próximos! A quase a 3D e-mãe diminui! A cat doi! Fala 11. Fala 11. E a caça! A má%2. A caça! O que a gente tem ajo? Ela morreu. Não posso ouvir ela. Finch, preciso de você lá fora para verificar a situação. Cuidado lá fora, Finch. Edwards, vai, ajude ele. É isso que funciona. Edwards, tudo bem? Tô bem, cara. Tem certeza? Finch! 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 Vamos lá! O Finch está morto! Fique calmo, rapaz. Basta a gente andar de novo. Já terminou? Vamos! Temos que andar! Edwards! Conteste ela e volte aqui dentro! Vamos lá! Vamos andar, motorista! Nós recebemos este novato e agora o Finch se põe. Magmaros! Controle-se! Leve a gente até aquele vilarejo, piloto! A artilharia deles está lá! Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos! Vamos lá! Vamos lá! O Caillou vai nos atrasar! Acerte ele! Destrua aquela arma! Evite aqueles bloqueios! Quantos mais desses nós vamos levar? Arma destruída! Acelere, Eduard! Meus ouvidos estão unidos! Pegamos eles! Artilharia! Ele vire ela e vamos logo! Granada lançada! Ande! Aceleria! Aceleria! Destrua aquela arma! Aceleria! 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 E a equipe da peça! Boam duas! Continue assim, rapaz! Alguém tem a gente na mira! Ah, esse já era! Maldita arma de artilharia! Ali! Maldita arma de artilharia! Estão todos bem! Essa foi a última! Temos que avançar até a fazenda lá na frente! Mais uma eliminada! Conseguimos! Temos que ir para o céu, mas vocês vão para o inferno, seus porcos alemães! Saia da mira dos alemães, seu idiota! Faça algo! Piloto, onde está indo? Leve a gente de volta para o combate! Estamos apanhando um feio aqui! Despedalha, que é uma detragadora! Despedalha, que é uma detragadora! Despedalha! Despedalha, que é uma detragadora! Despedalha, que é uma detragadora! Tirem a gente daqui! Despedalha, que é uma detragadora! Tirem! Despedalha, que é uma detragadora! Tirem! 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 Vamos mostrar pra eles o que acontece quando vocês se messem com os homens do rei! Arquilharia à frente! Agora acabamos com todos eles! Cuidado, barba de artilharia! Pegamos eles! Vem de grande alemão, se aproximando! Sai daqui, Kaiser! Destrua aquela arma! Maldição, estamos todos bem? Isso vai calar a roupa dele! Ele tinha fé no início, poderoso! Já terminou? Vamos, temos que andar! Em portaria, vamos acabar com eles! Eliminem todas as defesas alemãs da ponte! Edwards, leve a gente para o outro lado! Fiquei longe da peça! Mais dessa maldita loa! Acelere! Atravesse tudo! Tire a gente desse lobo! Estavam esperando a gente! Tirem-nos daqui! Merda! Estão sem tração! Afastem eles, rapazes! Saio de perto da perna! Não tem tração, senhor! Não consigo mover ela! Anda! Fiquei longe da peça! Vamos, cara! Richard! O bombo! Enlouqueceu! Vai matar a todos nós! É a torta atrás de você! Fiquei longe da peça! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não! Solte o povo! Esta é uma ordem, filho! Você me entendeu? Senhor... Senhor! Senhor... Senhor! Amém. Amém. Pombo Correia! Atenção! Ordens! No campo, senhor! É do Telson. Missão de artilharia! Missão de artilharia! Muita tragédia! Um, quatro! Atendem! 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 Lá vem, rapazes. Foi um prazer servir com vocês. Foi um prazer servir com vocês. Você tem uma sorte do diabo, Dawson. É mesmo? Tudo o que temos são ordens cegas e a sorte. Qual deles você acha que vai nos pegar primeiro? Cansei das suas asneiras, Macmanos. Senhor! Edwards, dê a partida. A mangueira de combustível! É uma espécie! Dá uma folga! Deixa-nos dar uma folga! Andem! Vamos, espécie! Para! 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 Parou! Vai ficar parado aí! Ah, inferno! Deblina à frente! Não enxergo mais do que vinte metros! Estamos avançando! Agora! Edwards, eu dirijo! Saia e faça reconhecimento! Não banque o herói, rapaz! Faça seu trabalho! Vamos todos avançar inteiros, hein, Edwards? E aí